O amor machuca O amor machuca Pois outra vez a gente voltou a brigar Ontem à noite percorri toda a cidade Bebido e mais cabeça tonta a dormir Embriagado pela dor, pela saudade Desse amor louco que eu sinto por você No trânsito agitado eu chorei Naquele sinal eu parei, me debrucei sobre o volante Será que ninguém viu a minha mata Naquela fria madrugada Eu perguntava a todo instante É bem assim, se a gente briga, eu fico louco Saio pras luvas sem ter hora pra voltar Estou vivendo essa agonia, essa angústia Pois outra vez a gente voltou a brigar Ontem à noite percorri toda a cidade Bebido e mais cabeça tonta a dormir Embriagado pela dor, pela saudade Desse amor louco que eu sinto por você No trânsito agitado eu chorei Naquele sinal eu parei Me debrucei sobre o volante Será que ninguém viu a minha mata Será que ninguém viu a minha mata Naquela fria madrugada Eu perguntava a todo instante No trânsito agitado eu chorei Naquele sinal eu parei Me debrucei sobre o volante Será que ninguém viu a minha mata Será que ninguém viu a minha mata Naquela fria madrugada Eu perguntava a todo instante